Vamos aqui da sequência Não vou utilizar ainda o padding Essa é a propriedade para você começar a colocar Quando você já estiver inserindo o conteúdo Aqui nós vamos fazer o seguinte Aplicar agora a área do conteúdo Que é 1200 por 800 Então a mesma coisa Vou copiar essa div carrossel Vou chamar ela de conteúdo Aqui conteúdo também Não necessariamente você precisa ficar colocando Esse texto, essa informação aqui dentro Isso aqui é só para visualizar ali E ter justamente algo escrito Para poder mostrar para vocês alguns comandos Como eu fiz Então isso aqui nem precisaria aqui por enquanto Que o que vai entrar aqui vão ser outras divs Vai entrar conteúdo de texto, imagem Muitas outras informações Além aqui do conteúdo Nós temos, vamos fazer só mais um Para a gente já fazer as outras três Para a gente programar todas Nós temos o conteúdo inferior Que é essa área aqui De 1200 por Não está dando para ver Então eu venho aqui na área dele Deixa eu minimizar aqui Deveria ter colocado um pouco menor ali Para conseguir visualizar direitinho Mas são duas áreas A conteúdo inferior e o menu Vamos criá-la aqui Depois nós verificamos o tamanho ali Então conteúdo Aqui eu vou ter conteúdo inferior Conteúdo inferior O nome também das divs pode ser qualquer um Lógico que é interessante você colocar aí o que Identifica a área Não coloquem acento Não coloquem espaço Não coloquem letra maiúscula Nada disso E aqui é o rodapé Perfeito Aqui no texto eu posso colocar Sem problema Mas o nome de parâmetros Nome de páginas Aí não tem necessidade de inserir Não Vamos voltar lá Para a gente poder visualizar Então aqui Os tamanhos Eu posso já vir para a estilização E criar aqui As minhas aves Vou copiar A anterior Que é muita coisa Você realmente copia Só que tem que prestar atenção Aqui eu copiei E vou mudar Aqui vai ser o meu conteúdo A largura é 1.200 Mas a altura Eu vi lá Que é somente 800 Aqui eu posso mudar a cor Vou pressionar o control Barra de espaço Vou selecionar um tom aqui De azul claro Para ele Beleza Enter Opa Control Barra de espaço Novamente Deixa eu colocar aqui A cerquilha Apertei enter Ali foi duas vezes Afobei Aí Perfeito Além do conteúdo Eu vou ter então Conteúdo inferior Conteúdo inferior Colocar um azul escuro Para ele Posso selecionar a cor Control Barra de espaço Coloco um azulão Aqui não é 800 O tamanho dele Preciso verificar Que tamanho é esse Então venho aqui Em conteúdo inferior Abro a sua div Aqui mesmo Eu vou ter informação 1200 por 310 Que é o que está escrito ali Nesta área aqui Então perfeito 1200 por 310 Então aqui a altura dele É 310 E aqui no último Eu coloco o meu rodapé Rodapé sem acento Aqui então vou colocar Uma cor laranja Para ele Ok Bem feia Essa cor aí Mas é só Para demonstração Depois nós vamos tirar Tudo isso 1200 por 30 Não vai existir Obviamente Estas cores Ctrl S Para salvar Venho aqui Botão direito Recarrego Atualizo Então está tudo aí Área do topo Área aqui do menu Área do banner Carrossel Área do conteúdo Área do conteúdo Inferior E rodapé Pode ser que Uma ou outra área Nós diminuímos Um pouquinho depois A altura dela Como eu tinha falado A largura é muito importante No layout Mas a altura Só vai dar mesmo Para definir perfeitamente Quando entrar o conteúdo Ou seja Aqui nós temos o layout Dividido E aqui nós temos o layout Com uma simulação De conteúdo Que é interessante você colocar Para você ter uma noção maior De como será O espaço aí Dentro das áreas internas Mas o tamanho real Dele mesmo Você só vai ter Quando você estiver ali Programando Com CSS Já estiver Inserindo mesmo Os valores Ah sim Eu até lembrei Por que a área do menu Ficou um pouco maior Justamente para dar Esse espaçamento aqui Depois eu vou explicar Isso aí Realmente Eu tinha colocado Ela maior mesmo Quando eu coloquei O conteúdo Eu vi que seria Necessário Então Temos aqui As áreas Divididas As áreas externas Que seria a primeira Parte aí Do layout Agora é partir Para as áreas internas Que seria então A divisão aqui Dentro do topo A divisão dentro Das áreas do conteúdo Nós vamos então Começar Essas divisões aí Internas Na próxima aula Tchose 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 Qu FDP Tchose Tchose Help Tchose Tchose